Olá, você telespectador da TV Gendão, nós estamos aqui no centro de negócios, na cidade de Itauá E a gente vai criando os amigos, então eu estou aqui com mais um amigo meu, um itauáense, um homem lutador Então tem um porém nessa história, quem te viu, quem te vê Então essa pessoa aqui que nós gravamos, tem lá no Youtube, você vai ver que ele tinha uma barraca no meio da rua, vendia Hoje ele já tem uma loja, então para nós é muito importante, eu vou falar com quem? O Zé Caboclo Fala bem alto, Zé Caboclo Zé Caboclo Ô bicho mais, como é que é o migão, tudo bem? Boa tarde Que legal, a gente fica muito contente de ter o Zé Caboclo que acreditou na TV, a gente dá e nós nele também E para mim foi uma surpresa, né? Vim agora no centro de eventos de Itauá encontrar meu amigão Eu falo, meu patrão, né? Fala para nós como é que está esse espaço aqui Centro de Negócios É, Centro de Negócios, né? Como é que está esse espaço aqui agora, Pat? Centro de Negócios está muito bom, melhor do que no meio da rua Antigamente, no meio da rua a gente sofria muito e hoje nós estamos tranquilos Não tem mais enchimento de saco, não tem sol, não tem chuva, nem poeira Nós estamos aqui trabalhando até tarde, que antigamente a gente só trabalhava até meio dia Quando chovia era um desastre, né? Era um desastre, exatamente, passava carro, xingava, motos xingavam, né? E a gente aqui hoje está num ponto confortável, graças a Deus A mercadoria toda tranquila, sem poeira, sem nada, né? Sem perigo de roubo também Sem perigo de roubo, certo, porque cada um tem seu pontinho, quando termina, fecha, né? Bacana E melhorou muito, melhorou muito a cidade de Itauá com esse centro de negócios, né? E aqui, para você aí de São Paulo, Osasco, aqui é um choque, né? Só que é um centro de negócios, a mesma coisa, né? Agora, como são as mini lojas, né? Hoje aqui são quantas lojas, mais ou menos? Cento e uma Cento e uma lojas Cento e uma lojas Então, nós vamos convidar vocês, Cearense, toda essa região dos Inhamuns, né? Quando virem a Itauá, vocês vão encontrar aqui o centro de negócios, né? O endereço aqui, qual é? Pua, Daldon Feitosa, número 144, centro de Itauá, né? É E agora fala para nós, aqui o box, que número é o seu? O box é o número 72 Repete para nós Setor é box 72 72 72, aqui o centro de negócios, né? E aqui, o que é que você tem de bom aqui, de, de, para mostrar para nós aqui? Assim, uma coisa bem promocional, assim, para eu chegar e comprar e... Aqui é o seguinte, eu vendo várias coisas, é uma loja de variedade, né? Que legal Desde o cinto, chaveiro, bolsa, relógio, raio, 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 pendrive, carteira de bolso, É chapéu de todos os tipos para o agricultor, né? Tem todos os tipos de chapéu, manga de camisa para o cara não queimar os braços também E aí tem vários tipos, né? É, brinco para a mulher, pente e várias outras coisas que tem Já acabou, agora o Marquinho vai mostrar para nós, enquanto isso, mostra toda essa parte aqui da frente, né? Que é relógio, enfim, uma infinidade de coisas Está muito bonita a sua loja, né? Então, para nós é muito legal, né? Encontrar você aqui, né? Que joia, que bacana! É isso aí, dando continuidade, né? A gente vai chamar agora, Zé Caboclo, mais uma vez, o endereço aqui para o pessoal, né? Para a gente focalizar bem, o centro de negócios aqui de Itaú O centro de negócios fica na rua Dandoso Feitosa, número 144, né? E o setor de variedade, setor de variedade, no box 72, né? E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, né? E mostrando mais um colega, mais um amigo aqui, né? Mais um companheiro nessa luta tão bonita, né? E de qualquer forma, eu queria que também você mandasse um abração, né? Para a administração daqui do centro de negócios, que é muito importante para nós A gente tem muito o que agradecer, tanto a prefeitura como a administração do centro de negócios Porque nós vivíamos no meio da rua e passemos para aqui E hoje nós estamos já legalizados, quase todo mundo legalizado Pagando em INSS, microempreendedor, né? E a gente vai continuando, apesar da seca, né? As dificuldades, mas começa, vai reagindo, né? É isso aí, Brasil! Então, nós estamos aqui gravando para 184 cidades do estado do Ceará E para 5.500 cidades do Brasil Eu vou ficando por aqui Zé Cabrô, manda um alô para os seus amigos que estão aí para São Paulo e para todo o Brasil Queria que quando todos viessem aqui em Itauá E comparecesse o centro de negócios Viver a modificação que tem o centro de negócios Que limpou o centro da cidade, fez a cidade mais bonita, mais limpa, né? E as lojas também, muitas lojas que nem tem centro nenhuma, né? Com o restaurante, né? O restaurante aí em cima é muito bom para a cidade, né? Para os visitantes Eu vou deixar para você uma lembrança, né? O nosso DVD, né? Mas nós vamos embora agora Nós vamos ficar até dia 2 de fevereiro Documentando um monte de coisa Eu quero que você veja esse DVD É inteiramente seu Para você curtir um dos nossos programas Tudo bem? Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco nós estamos aqui mais em um box Documentando mais uma entrevista com os lojistas Isso é o primeiro encontro dos lojistas E comerciantes de Itaúá na TV Tchau! Tchau!